E aí meus queridos, tudo certo? Giscorp, bem-vindos a mais um Caçadores de Lenda Hoje, dominguzinho, dia de postar Caçadores de Lenda, às duas horas da tarde Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Essa daqui foi mais uma lenda que vocês pediram Eu sempre ouço os seus comentários, tanto aqui no Youtube, como no meu Instagram Tô sempre aí dando uma olhada nos comentários pra ver quais são as lendas que vocês querem Bom pessoal, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos iniciar o vídeo 3, 2, 1, vai! E o gole, hein? Que hora que dá de tomar? Que isso, Jack? Mano, você já tá tomando gole agora, cara? Rapaz, cara, eu tô tomando um refri aqui de Guaraná Ô, vai deixar cair no chão mesmo a cerveja? A cerveja não, o refri, né, Jack? É refri isso daí, né? É, é que eu tomei e daqui a pouco vem os caras aí, eles limpam e deixam tudo organizado pra nós Mas é o que isso daí? Isso daí é refrigerante, cerveja? É refri, cara, é Guaraná, eu só tomo essas coisas mais leves Por causa do Family Freds, né? É, cara, Family Freds aqui é nóis É, ui, maluco! O que? O que que é? Eu juro que eu vi esse cara pulando Ou eu tô muito doido, ou esse cara tá dando um jump muito louco, velho Ô, meu, eu na verdade não vi agora Cara, o que você tá tomando? O que que tem nessa tua garrafa aí? É água, era pra ser água, pelo menos Ó, será que é água batizada, hein? Não sei, mano, mas... É... Eu tenho... Opa! Ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ih, olha lá, Jack, vem aqui, vem aqui Vai dar ruim, vai dar ruim Se aproxima aí que parece que os caras estão querendo a gente, mano Se eles mexerem com nós, eles estão ferrados, cara Aí, Jack, vai moer o rolê, mano Os caras estão olhando pra gente mesmo, vai Não, não Eita Deixa de boa, deixa de boa, deixa de boa Vai, vai, de boa Aqui, aqui Eles estão doidos pra briga, mano Só... Não, não, não Fica aqui comigo É, finge de não ter nada acontecendo Tá ligado? Nós é family friend Relaxa aí Isso Aí, Jack, fica de boa Fica de boa, mano Ih, deu ruim Ai, deu ruim Vai, 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 vai Bate, bate, bate Pega Pega esses caras Vai, 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 pega Deu ruim, moleque Pega os dois Pega, pega Aí, o Jack Ai, caramba Cuida desse daqui Eu cuido desse Ninguém bate nos meus amigos, cara Sai daqui, sai daqui Quebra esse cara, quebra esse cara Vou ficar aqui na contenção Ah, você tá ferrado Você tá muito ferrado Boa, moleque Boa, moleque Quero ver Não vem com a gente não, irmão Deixa de cara aí Deixa de cara aí Deixa de cara, deixa de cara Cê é doido, doido Não vem com a gente não, rapaz Não vem com a gente não O que que é? É esse KBR Cadê os caras? Cadê os perigosos? Os caras fugiram, mano Os caras fugiram, parça Os caras fugiram, fugiu É, moleque Vamos pra casa agora Antes que Pera Ih, mano Ah E se os caras pegaram Fugiram pra pegar a arma Que isso, cara Vamos vazar daqui Coi, 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 coi Vai, 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 vai Você ouviu o tiro, mano? É Eu nem ouvi, cara Tá uma loucura lá dentro Entra aí, entra aí, entra aí Entra aí Que carrão, mano Caramba, moleque Cara, que loucura Bem que eu falei pro meu chefe Que eu devia Que eu devia ter falado pra ele Que eu ia trabalhar hoje Mas eu quis aí Tomar uma coca contigo, cara É, deveria ter ficado Mano, aqui é sobrevivência, rapaz Você não pode ser inocente nessa cidade não, irmão Você é doido, doido Ficar ligado E vamos pra nossa casa agora Que é capaz de estarem seguindo a gente Então eu já vou meter aqui o acelero É bom que a gente não toma multa Por causa do comandante Dutra Eu já acelero aqui A gente vai pra casa Mete o pé E deixa os caras na bota Aí, Scorpio Eu tava pensando que a gente podia chegar numa concessionária aí Pra ver se tem algum carro da hora Por quê? Eu fiz a carteira, cara E aí agora eu tô Tô querendo aí dirigir, né, cara? E você quer comprar um carro pra você, mano? É, cara Será que você tem como me dar essa mão aí? Por causa que não tem como ir A pé até a concessão Não, claro que eu consigo, mano Mas é porque, assim Pô, tem A gente tem bastante carro lá Tem minha caminhoneta Tem o meu Mustang Tem o carro Cassio Fantasma Tem o carro do Nick Tem o carro do Costa Então você fazendo parte da nossa equipe Já vai ter essa quantidade de carro enorme pra você, tá ligado? Não sei se é realmente tão necessário Mas, assim É sua ideia Você quer comprar um carro pra você? É, cara Você sabe como é ter o carro, né? Você vai querer personalizar Deixar ele como você gosta É, tem uma diferença entre Usar carro de amigos ao seu, né, cara? É, o teu amigo Eu trato como se fosse sempre teu, né? Por causa que Você cuida dele E você Eu vou cuidar dele, mano Mas só que é o teu, cara É um pra você É um pra você Então, beleza Eu conheço uma concessionária Onde eu comprei esse Mustang A minha caminhoneta Tudo lá eu compro lá Eles fazem assim Eles fazem expedições Então uma semana é só carro Pra caçar lenda Outra é só carro esportivo Vamos ver Vamos torcer pra que tenha um carro Que a gente possa pagar Que você possa pagar Lá nessa concessionária Essa semana Que eu não sei Qual que é o tema dessa semana Na concessionária Então vamos lá, né, cara? Vamos lá Bora lá, bora lá Aí, Jack Essa loja aqui, mano Essa loja aqui é muito boa, velho Muito boa mesmo É, aqui que você comprou Teus carros? Então, é, mano Aqui eu compro tudo, cara Tudo, tudo, tudo Que massa Será que a gente vai encontrar Algum carro aí pra mim? Tomara que hoje seja Exposição aí de carros Normais, né, velho Vamos ver aqui Vai ter Tô ferrado, né, cara? Ó, tem até segurança Do FBI aqui, cara Você tá maluco? Tá Ó Eita Tá Pega Caralho Borracha Olha esse carro branco aqui, ó Mano Eu acho que hoje Não vai ter venda de carro Pro seu nível, não, velho Com todo respeito Assim, o nosso nível, né? Será que não vai ter Nenhum Nenhumzinho pra mim, cara? Olha esse vermelho, cara Uma Ferrari É um sonho andar num desses, cara Cara Eu sempre quis andar numa Ferrari Você vê? Eu nunca andei numa Ferrari É Será que tem alguém aí O chefe tá aí na loja, será? Não, não Mas, mano, nem adianta Já vamos embora, cara Pô, vamos fazer o que aqui? Vamos perder tempo? Perder tempo o quê? Ô, chega aqui Chega aqui Ó, Scorpio Assim, ó A gente vai fingir que tem um pouco de dinheiro A gente vai pedir pra fazer um test drive Aí a gente vai dar um rolé de Ferrari, mano Você tá doido, mano? Mas aí depois o cara vai ficar cobrando a gente Vai ficar ligando E aí? Vai comprar a Ferrari? Vai comprar? E como é que a gente faz depois, mano? Ah, mas depois a gente muda o número Eu faço o número errado Já era Mano, sério que você quer mentir só pra dar um rolé de Ferrari? Claro, mano É o meu sonho, velho Vamos lá, cara Vamos, faz favor, né, velho É uma oportunidade única, né, mano? Mas eu não sei se eu vou deixar Pode queimar minha imagem, cara Melhor não, velho Melhor a gente fazer isso aí, não, velho Ah, mano Você é meu amigo, cara Faz isso comigo, não, velho Vamos Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá, vamos chamar o vendedor Você tá com medinho do cara aí do FBI, hein? Não, tá bom, tá bom Vamos fazer isso aí, vamos fazer isso aí Opa, tudo bom? Opa, meu querido Tudo bom? Você que é o vendedor? Como vão? Tudo bem, senhor? Eu sou o vendedor-chefe da casa Ah, é? Ô, 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 meu querido Deixa eu te falar Como é que é o seu nome? Meu nome é Vanderlei Vanderlei, então Meu amigo que tá querendo comprar o carro Você pode conversar com ele? Opa, tá querendo comprar o carro? Venha no dia certo Nessa semana nós até veremos carros top Carros de luxo Os melhores carros que essa cidade pode oferecer pra vocês É, isso aí que a gente tá procurando, né, ô Jack? Tá, mano, eu tava interessado nessa Ferrari vermelha aí, cara Será que tem como a gente ver o preço, alguma coisa? Ferrari? A melhor tecnologia italiana? Isso Então Você quer comprar a Ferrari, é isso? É, essa ali, ó, vermelhinha aí, ó Meu querido Vanderlei, antes disso daí, cara Quais são os preços dos outros carros? A gente tá vendo que tem um carro branco bonitão aqui Tem um carro ali elétrico E tem um que é parecido com uma Ferrari Você sabe o preço mais ou menos aí? Consegue passar pra gente? Ou como é que é? Eu tenho que ver a tabela Porém, tá tudo na casa do milhão Ai, caraca É, o preço tá ótimo, né, mano? Pô, o carro bonito assim Claro, claro Legal Se vocês vêm aqui hoje é porque tem um bom emprego, não é? Onde vocês trabalham? Ah, então A gente tem um bom emprego Eu sou produtor de conteúdo Eu produzo vídeos aí pro SBT E canais do YouTube, saca? Olha Olha, vocês trabalham no SBT, aquele canal de televisão Olha, eu lembro muito bem Eu tenho um filhinho que assiste aquele negócio de criança Ok, Vanderlei Mas nosso negócio não é nada de criança Nosso negócio é caçadores de lenda É um magoio bem A gente é patrocinado aí por várias empresas Então vem muito dinheiro, cara Muito dinheiro Mas vamos lá Vocês devem ter dinheiro pra gastar no carro, não tem? Claro É, claro É, Jack, não dá dinheiro nenhum caçador de lenda Então vamos lá Vocês querem ver que carro hoje? Eu acho que vocês estão tendo essa nossa Ferrari vermelha É essa daqui, hein? É, essa monstruosa aí, amor Essa lindesa da tecnologia italiana Está saindo hoje por um preço Uma bagatela de um milhão e quinhentos mil Desculpa que engasguei Quanto? Um milhão e quinhentos mil Hoje está na promoção, senhores Vocês devem ter dinheiro pra comprar, não tem? Com certeza, pô Um milhão Mas assim, é que É, mas que eu não confio muito assim Em só olhar, né, velho Eu não acho que esse carro é muito forte e tal Eu acho que a gente não vai comprar Ah, já sei tudo Não precisa nem continuar falando Vocês querem aquele test drive Pra saber se o carro tem aquela pegada que fala, não é? Isso, olha Eu não quero forçar nada Mas Sem test drive é meio complicado a gente comprar um carro, não é? Claro, claro, claro A chave tá ali no câmbio É só pegar Eu vou liberar ali a saída de vocês Ok, obrigado Eu só preciso que vocês assinem uma coisinha aqui Pra colocar o telefone E algumas informações geral Por causa do test drive, sabe? Qualquer dano que vocês causarem no carro Vocês vão tomar uma multinha básica, sabe? Porque às vezes Você bate o para-choque assim É só um riscozinho Daí tem que pagar Você sabe, né? Ah, tá E quanto será que custaria o para-choque daí? Só de curiosidade A gente tem dinheiro, mas A multa inicial é uns quinhentos mil Mais o preço do reparo, sabe? Então, mas eu acho que tá ficando tarde Eu não sei se é bom de fazer esse test drive, sabe? Eu, é, não sei Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Não vai acontecer nada Aí, ô Jack É o seguinte, mano Deixa eu começar eu pilotando Porque você acabou de tirar a carteira de motorista E eu não quero pagar uma multa de quinhentos mil reais, parça Tá louco, mano Vai dirigindo aí Me mostra os comandos Porque eu nunca dirigi um carro automático, não, mano Aí, na moral Você vai querer dirigir? Ah, cara É meu sonho, né? Você tem certeza, cara? São quinhentos mil reais de multa E você nunca dirigiu antes da sua vida, parça Melhor não, cara Mas você já ouviu aquela frase Quanto mais risco, melhor Não, não, não Deixa quieto, deixa quieto Sério, deixa só eu dirigir E tá bom A gente já vai testar essa força desse bichinho, mano Tá bom Então vamos lá Deixa eu botar o cinto aqui Coloca aí, parça Tá pronto, Jack? Tô pronto, mano Cinto bem firme aqui Vai Olha isso Meu Deus Ai, caramba Calma, calma Eu nem acelerei nada Cuidado pra não bater, mano Eu nem acelerei nada Eita Mano, nem acelerei nada, velho Foi a 150 por hora Vamos de novo? Isso não é um carro É um avião, mano Vamos na BR Aí, Jack, se prepara Vai Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Chega, chega, chega Quase 300 por hora, parça Você tá maluco, irmão Cara, minha meta agora vai ser 300 por hora, mano 300 por hora Trezentinho Não tô preparado pra tanta emoção, velho Calma aí, calma aí, calma aí Quase que eu bati agora Tá de boa, tá de boa Só preciso de uma reta Ó, trezentinho, hein Trezentinho, moleque Não, não, deixa quieto Deixa quieto, deixa quieto Quase que eu fiz merda Deixa quieto, barça Meu Deus, cara Se eu bater isso aí Eu fujo, hein Eu não vou estar lá contigo Não assuma esse BO Então, o que acharam da Ferrari? Cara, sensacional, né, Jack? Muito boa Muito, muito top, mano Então, vamos levar ou não? Então, vamos fazer o seguinte Você pega meu número E daí você anota E a gente vai conversando Pode ser? Ah, tá Eu já tenho o seu número Lembra do contrato? Ah, é verdade, verdade É isso daí, mano Mas é isso Muito obrigado aí pela ajuda Senhor Vanderlei Ah, outra, outra Pera um pouquinho Eu tava vendo no negócio lá No canal de vocês Do Caçadores de Lenda Isso Tá certo assim, né? Isso, isso Caçadores de Lendas E eu acho que eu tenho Uma coisa boa pra vocês Ah, o que que foi? Eu ouvi dizer que Numa cabana Numa floresta lá Tem uns negócios Meio ruim acontecendo Como assim Negócio Me falaram que É uma casa Assombrada Que Revela o futuro Como se fossem Alguns monstros Alguns não Muitos monstros Dominando o futuro Da humanidade Como assim, cara? Que doido Ai, eu não tô acreditando Muito nisso Mas de tantas coisas Doidas que eu já vi Eu não posso duvidar Mais de nada, cara Um amigo me disse isso Ele Sumiu Depois de um tempo Ele sumiu? Ele sumiu Tá, ok A gente vai ver isso daí Senhor Vanderlei Você pode passar A localização, por favor? É claro Tá aqui, ó Deixa eu Pegar o mapa aqui Obrigado, então Senhor Vanderlei Manda aí A gente vai investigar isso daí Aí, Scorpion Ele te passou a localização certa É aqui mesmo Nessa casa? Cara, essa casa aqui Eu já vi várias vezes E toda vez Ela tem uma lenda diferente, cara E não Não suspeite das luzes Essas luzes elas ficam ligadas Mas sempre tem algum monstro aqui Só que é estranho Essa lenda Mais uma lenda aqui, véi Não faz sentido isso Cara, mas essa casa É bem macabra mesmo, né? É macabra Vamos descer aqui, mano Vamos descer Vamos ver se é essa parada Fica atento, irmão Aí, mano Pegou suas armas já? Peguei uma shotgun aqui, né? Bora, bora Ó, ó Fica atento Não fala alto E vai de boa Essa casa aqui A gente já sabe Que é mal assombrada, mano Sim, sim Vem, vem, vem Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Ó, anesse preta, hein? Cuidado Ó, ó É o seguinte Droga, moleque A porta tá fechada, cara Ah, será que não tem outra saída aqui? Faz o seguinte, mano Estoura a porta Estoura a porta Que eu tiro de shotgun Vai lá Tá, fica longe Fica longe Boa Abriu? Abriu, cara Abriu Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar E olha lá Você acertou o gerador? Caramba, mano Não sei se foi o gerador Ou essa casa aqui Tá enfeitiçada, meu Eu não sei, eu não sei, mano Mas, ó Vem com calma Cara, eu tô ficando meio arrepiado aqui Só de andar por aqui, velho Ô, Scorpio, tá me dando medo, cara Você me mete em cada uma Calma aí, calma aí Essa madeira aqui tá tudo podre já, cara Olha, cara Você tá escutando? Tá escutando? Tudo fugindo aqui Tá uma loucura, mano Tá tudo podre já essa madeira, mano Tá maluco E agora Pera Se a luz caiu Como é que esse ventilador tá girando ainda? Que loucura, meu Essa casa tá assombrada, mano Calma, calma Eu tô ouvindo coisa aqui, ó Tô ouvindo coisa aqui Eu tô ficando com medo, cara Pera, pera, pera Tô ouvindo coisa aqui Tô ouvindo umas vozes por aqui É louco, mano Será que não dá pra voltar, Scorpio? Pera, pera, pera Tão aqui, tão aqui Essa profissão é difícil, hein Calma Não tem nada aqui, não Não tem nada aqui, não Não é aqui, velho Não é aqui Ih, caraca O que é isso aqui na cama, velho? É um corpo? É um corpo? Possivelmente é um corpo, mano Não mexe, não mexe Vamos pro subsolo Nossa Eu acho que eu sei Tá cheirando muito mal aqui em cima, cara Peraí, peraí Eu acho que Eu acho que tá vindo coisa ali debaixo, cara Tem alguma coisa por aqui Tem uma porta aqui A gente tem que procurar Que cheiro estranho, mano Ah, tem mais um corpo aqui, mano É louco, mano Tá, tá, tá A gente tem que procurar O degrau que desce pro subsolo Eu acredito que esses caras estão no subsolo Esses bichos, não sei Caraca, mano Olha aqui Tem comida recente Será que ele mora aqui? A porta tá trancada aqui, mano Peraí, peraí Beleza Mais ou menos aqui Cadê? Cadê isso aqui, velho? Droga Que que foi isso? Aí, ô, Jack Achei o subsolo, parça Achei o subsolo É aqui, ó Aham É aqui, é aqui, ó Vem comigo, vem comigo Vamos lá Calma aí, calma Calma aí, cara Mano, é Tá, tá vindo aqui, ó Tá vendo? Tem alguma coisa aqui, ó Tem alguma coisa entre nós aqui, velho Cuidado Tem alguma coisa com a gente aqui Calma Tem alguma coisa aqui com a gente, cara Mas Eu não tô ouvindo nada Fala, fala Cadê você, cara? Eu não tô te vendo Eu tô atrás de você, ô Vem Ah Calma, calma Você quase me deu um cagaço aqui, mano Peraí, mano Tô tentando entender o que tá acontecendo aqui, cara Essas vozes tão vindo da onde? Não sei Deve ter algum lugar aqui secreto Existe um universo paralelo Que mostra os poderosos dominando o mundo Ajeule-se, ô burra Que que é isso? Ninguém sobreviverá quando esse momento chegar Meu Deus, que 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 é isso? O mundo é para os fortes Os humanos são erros de criação São pragas Monstros que devem ser eliminados Caramba O que eu tô dizendo? O que foi? O gostinho prazeroso dessa nova era Entrando nos portais Que portal? Corco Pera Peraí, para só Peraí, isso aqui parece Portal, eu tô ouvindo uns barulhos aqui Esse barulho tá ficando forte Será que essa máquina Leva eu pra algum portal Alguma coisa? Jack Sai daí, mano Sai daí Jack, eu não consigo mexer, mano Eu não consigo mexer, Jack Eu não consigo Foge, Jack Foge, Jack Foge Sua minha escada Foge, foge, Jack Ai meu Deus Foge, 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 foge Jack, confie em mim Ué Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, irmão? Onde é que eu tô, parça? Quem é você? Quem é você, cara? Ai Ah Ah Não Não Não, não, não Eu não consigo correr Eu não consigo correr O mundo é para os fortes Não para humanos desprezíveis como você Ai Onde é que eu tô? Em um de seus amigos Tá vivo Ah, não tá Não tá vivo Aqui é a casa do Trevor, cara O que eu tô fazendo na casa do Trevor? O que será que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo aqui? A TV Esse tirado, mano Tá, calma, calma Que negócio estranho Por que eu tô preso aqui, mano? Não, sai daqui Eu tô preso Eu tô preso Me tira daqui, monstro Me tira daqui, monstro O que eu tô fazendo aqui? Hã? Que isso? Sai daqui Sai Que isso, mano? Tem um cara tentando me matar Morra Você não vai matar, não, rapá É um fantasma É um fantasma Todos nesse mundo São monstros Poderosos Que sobreviveram E mataram A humanidade Não Não, não, não Não, mas eu não vou deixar Eu não vou deixar Vocês não vão ganhar de mim Vocês não vão me vencer Sai, sai Sai daqui Você vai para um passeio Hã? Adeus, cachorro O cachorro, não O cachorro, não, monstrinho Você não gosta do cachorro Sai daqui Vamo, doguinho Vamo, doguinho Vamo embora daqui, doguinho Vamo embora daqui Ai, caramba Morra Eu sou imortal Como você é um hélico, mano Acha que pode me matar? O que eu tô lidando? O que eu tô lidando? O que você fez com esse cara? Esse aqui? Esse aqui é um monstro também? O que você fez com esse cara aqui? Hein? Esse era um humano Um dos poucos que continuaram vivos Mas ele não parece muito vivo Não mais Ué, pra onde você me levou agora? Pra onde? Ai, meu Deus O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Que monstro é esse? Cadê ela? Ai! Ah! Sai! Sai daqui! Sai daqui! No que eu tô lidando, mano? Ai! Ah! Agora se prepare para a sua morte E veja o que aconteceu com o Michael e sua família O que que aconteceu com o Michael e sua família? Mas pelo que entendi Ninguém nesse mundo tá vivo Mas... Jimmy? O Jimmy não é mais o mesmo Ah! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu tô lidando, mano? O que eu tô lidando? Ai! Ai, meu Deus! Ele matou a esposa do Michael O que que eu tô lidando, cara? O que eu tô lidando? Onde que eu tô? Pera O que barulho é esse? Barulho de serra Barulho de serra Que coisa estranha Calma Calma Esse aqui Ai, meu Deus! Tem cadáveres em todas as partes Ah! Ai! A família do Michael é o de nós agora Não, não, não Não, não O que que? Mas pera! Eu não entendi Eu vi ela agora Eu vi ela agora Ela ali O que aconteceu agora? O corpo antigo dela já era Agora é uma nova É uma triste Que é uma de nós Todo mundo virou monstro Todo mundo virou monstro, cara O que tá acontecendo? As portas estão trancadas Como que eu faço pra sair? Eu não quero mais viver aqui Eu não quero mais viver nesse pesadelo Como é que eu faço pra sair daqui? Alguém me tira daqui O que que eu faço pra sair daqui? Você tá acordando? Não Você tá acordando, Scorpion? Acorda, mano Acorda, velho Acorda, velho Acorda, velho Quem são vocês? Pera Você já tá há duas semanas aí, Scorpion Não Eles estão fazendo mais petiço O que é isso? Quem são eles? Hã? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Hã? Nick? Volta, velho Você já tá... Acorda Calma Acorda, velho O que que tá acontecendo? Acorda pra onde, cara? Acorda pra onde? O que tá acontecendo, mano? A casa A casa que a gente começou já tá toda destruída? Pera O que que eles fizeram com a casa? Velho, eu sei que você consegue Eu sei que você não vai ficar pra sempre assim Consegue o quê? O que que volta, velho? Acorda Pera, pera Eu acho que o monstro tentou entrar na minha mente Não Não, não acredite neles Eles são falsos Eles estão mortos Nada disso é real Não Isso tudo é real Não Pera Acredite só a gente em mim Em minha palavra Em sua palavra? Cara, que Eu acredito em meus amigos Adeus, monstro Não 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 Jack Scorpion Caramba, Scorpion Até quem viu você acordou? Ai, mano Vocês me tiraram do Da assombração Eu tava possuído Cadê o Nick, cara? Como assim assombração, cara? Tinha um monte de gente aqui Uma equipe médica Tentando te acordar Isso já faz uma semana atrás Eu e o Nick Tava aqui, cara Ué, mas eu ouvi a voz do Nick Na minha cabeça agora Cadê o Nick? Não, Scorpion Você tava muito possuído, cara O Nick até já foi pra casa agora Ele tava muito cansado Mas ele tava aqui agora? Ele passou aqui Mas já faz uma semana Que a gente tá tentando Te acordar, cara Mas e os gatos Vocês ficaram dando Há pouco tempo Não foi de agora, então? Não, cara Já faz uma semana atrás, velho Meu Deus do céu, mano No que que eu me meti? Ai, caramba Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Verifique se você é inscrito no canal E se você deixou o seu like Não esqueça de conferir as roupas do canal Scorpion Gamer em Loja.com.br Barra Scorpion E aí E aí